Fala galera, tudo bem? Estamos aqui na nossa aula e hoje vamos cantar uma música especial antes do nosso aquecimento. Espero que gostem! Fala galera, tudo bem? Fala galera, tudo bem? Fala galera, tudo bem? Para continuar a aquecer O ciclo entre eu e você Vamos correr Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vamos levantar Os braços para passar O boneco de posto militar Vamos esticar Estica, 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 estica Estica, 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 estica Estica, 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 estica Estica, 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 estica Agora acabou Nossa aula finalizou Vamos para já E vamos ensaiar O objetivo do aquecimento é, como diz o nome, elevar a temperatura do corpo Ele vem antes de realizar qualquer atividade corporal Com o intuito de aquecer os músculos e preparar o sistema aeróbico Vamos cantar Vamos cantar Para aprender a baixar E não se machucar E não se machucar Para depois alongar Para crescer E não se machucar Peguem Peguem uma cancha E vamos pular 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.